Estamos aqui na Honda, viemos buscar a moto do Rodolfo, tem algumas motos aqui, vamos lá ver a moto que ele escolheu Eu peguei essa daqui. Nossa, é muito grande! Essa aqui é a R$ 650,00 E aí E aí E aí Janaína, vendedora aqui, ela que me vendeu a CB-650R e hoje eu vou ver a moto, a minha, porque essa não é a minha, a minha está lá dentro Essa daqui não, amor Vamos lá, vamos lá, né amor É Ah, que legal, ó, vai ter café, ó, coffee break, né Legal que tem oficina própria aqui, né Pode ver, ó, tem bastante moto de alta aqui, pessoal especializada aqui nesses motos A Honda Dream, ela se diferencia das outras por conta da alta cilindrada, né Sim Tá Meu coração bateu na minha, né Ah, tá bom, tá, calma ou não se enxerga, hein Ah, sim, claro Aí, aí, olha Ó Ó Assim Obrigado Aí Será que Parece Parece uma moto É um brinquedinho, né Gente, esse aqui é meu brinquedinho novo, né Honda CB-650R É a realização de um sonho Honda Dream, né Então é isso aí Então é isso aí Então bora lá Aí Ó Ó Ai, ai Segura a emoção, né Porque Gente, obrigado Obrigado mesmo É Foi a realização de um sonho aí Gabi me acompanhou desde o momento que eu tirei a habilitação Não Não Ah, escondei da sogra, né Eita Aí sim É isso aí Pode tirar a foto Ah, já tira a foto aqui Colocar aqui Pode, pode, pode É É É Ó Bonito, né Ó Ó Ó Ó Ó Ó Eu te mando, mando Sim Legal E aí, amor Agora a sua opinião O que você achou? Ah Uma moto bonita, né Bonita, né Você vai ter força Para segurar ela, né Ah, a gente treina para isso, né A gente faz academia para isso, né Entendi Tá Aí Voltou para quilômetro por litro Se eu apertar aqui em Trip A Ele vai aparecer todas as informações do Trip A aqui Ah, entendi Quando está no quilômetro total E no Trip A Tudo que aparece aqui são informações do Trip A Quando está no Trip B Aí Ele altera aqui para o Trip B, tá? Pronto, tá Beleza Não é nada 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 Muito complexo É E você nem vai usar quase metade disso Beleza Para abastecer a moto é só colocar a chave girar Tá E a chave ela não sai, tá? Não sai, tá Cheia de combustível Ai, o que é? Cheia de combustível Não faz mal, sabia? Tem benzena e gasolina Mas é isso aí Mas é isso aí Tá Ah, mais uma pergunta O... 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 O farol, ele sempre... O farol baixo, ele sempre... Sempre é acesso Tá Ligou o painel, o farol baixo e fisca dianteira acesso Essa moto também conta com o ESS que é o sinal de emergência É Quando você está acima de cinquenta quilômetros por hora Se você pressionar o freio bruscamente, automaticamente a moto ela começa a buscar Ah, sim Para indicar que tem algum problema, entendeu? Para indicar para quem vem atrás Ela... Isso é automático, tá? É só É... Então, esse farol, ele não... Ele não... Não dá para desligar Eu não consigo desligar Ela sempre vai ficar assim O farol baixo, sim O farol baixo, sempre vai ficar ligado Você só consegue controlar o alto O alto Tá O farol baixo, ele sempre está acima Não tem problema da partida Porque no meu carro, eu tenho farol de milho Eu já queimei farol de LED Por dar partida com o meu farol ligado Não, ok Só que esse aqui não Esse aqui é... Não vai ter problema nenhum Já é normal, tá? Entendi Tá bom Então... Aí, boa, né? E aí? Se você gostou... Agora fala a verdade Qual que é a mais bonita, vai? Seis quinhentos ou quinhentos, Zé? Que a gente anou? Seis quentos Seis quentos E é mais confortável Também Mas foi bom você ter andado comigo Porque... Ela tem uma referência aqui É... Ela conseguiu dar esse feedback, entendeu? Você vai andar junto também Tem que andar, né? Tem que andar Agora já me empolguei mais já É... Então... E aí o próximo moto passeio Eu quero vocês com a gente, hein? Agora em fevereiro Fevereiro? Já não tem a data certa ainda Assim que sair a data, sim Beleza Vou chegar a treinar bastante Eu mandei pra você Eu mandei pra você Não sei se você viu no seu Instagram O curso de pilotagem Sim A Suzane, ela... A gente tem parceria com ela, né? E ela já... Ela foi piloto do Superbike Ela... Ela... O problema é que... É... Vai ser na semana Vendo pra morrer Ah, eu não sei Trinta e um... Trinta e um... Trinta e um... Mas aí... Bom... Você quer depois de uma... Um fim de semana seria melhor Porque aí... Acho que ela vai ter vaga Pra fim de semana Então... É isso aí Né, amorzinho? Agora... Agora você vai de Uber, né? Ah... Mas... Eu vou dizer... Gente, eu tenho que sentir a moto É a minha primeira moto, tá? Tá... Eu sou levinha Bora abastecer agora, né? Porque... Bora comer, né? O que você tem aí... Eu vou pedir pra vendecer a moto Porque... O elevador, ela é só pra carga, entendeu? Ah, tá... Como ela é meio pesada Eu não gosto muito de manobrar Tá... Posso desligar dela então, aqui? Pode desligar... Não, aí na verdade... Pode... Pode ligar novamente Você vai só girar a chave Porque ela não tá com o motor no funcionamento Ah, então beleza Vou deixar aqui Fechou então Ah... Ó... Já pegamos o suco Aqui tem pão de queijo Uhum... Muito bom É... Vendedora Janaína É... Muito bom Que recepção, né amor? É... 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 Um pão de queijo... Ó... Parabéns, né? Ó... É... Ó... Um beijinho... 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 Obrigado.